Danny Crutal tinha apenas 13 anos quando foi espancado até a morte em 1972. O principal suspeito de seu assassinato era um padre local que fez amizade com Danny e seus irmãos. Após o assassinato, foi descoberto que o padre molestava vários meninos da comunidade, incluindo o irmão de Danny. Tudo isso aconteceu em Springfield, a terceira maior cidade do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com 1,80m e pesando mais de 100kg, Danny Crutal era bem grande para um garoto de 13 anos de idade. Seus pais eram Carl e Bernice Crutal. Eles descreveram Danny como sendo um jovem sonhador. O menino costumava falar que queria fazer um safari e adorava fazer os seus irmãos rirem com suas histórias mirabolantes. Ele tinha olhos azuis, cabelos loiros e sardas espalhadas na ponta do nariz. Segundo relatos, o menino rezava para que nevasse no inverno, pois assim ele poderia limpar a entrada das casas de seus vizinhos para ganhar um dinheiro extra e poder comprar presentes de Natal para toda sua família. Certa vez, ele comprou para sua avó uma coruja de cerâmica, porque a considerava a mais sábia da família. Danny amava andar de bicicleta, mas sua família disse que não havia nada que ele amasse mais do que pescar. Sua mãe lembra do filho com muito carinho e relatou certa vez que a única maneira de descrever Danny é dizendo que ele era um menino bom, um jovem com enorme coração e caráter. No dia 14 de abril de 1972, Danny chegou da escola, jogou a mochila no chão da sala e correu de volta para a rua, onde foi jogar futebol no quintal de um vizinho. Seus pais nunca tiveram problemas com Danny brincando na rua, mesmo até tarde, pois eles moravam em um bairro seguro, onde todos se conheciam. No entanto, aquela foi a última vez que os pais de Danny o viram com vida. Na manhã seguinte, Danny foi encontrado flutuando sob a ponte interestadual, nas águas turvas do rio Chicope. Ele havia sido espancado, com visíveis ferimentos na cabeça, principalmente no rosto. A agressão teria sido feita com algum objeto pesado, presumivelmente uma pedra. A autópsia concluiu que ele havia morrido de fraturas no crânio e lacerações do cérebro que ficou exposto. O ex-pároco da comunidade, Richard Lavigne, se tornou o principal suspeito do crime. Danny e seus irmãos eram todos coroinhas da igreja. Na sua comunidade, eram chamados de garotos do altar. E foi assim que conheceram Lavigne. Dizem que o padre havia se tornado amigo da família assim que chegou na comunidade e tinha muito afeto pelos garotos. Um afeto, digamos, diferente. De acordo com Carl, pai dos garotos, ele vinha sempre na nossa casa tomar café, jantar, brincar com as crianças, levá-las a lugares, comprar presentes para eles. Richard brincava com as crianças e, apesar de ser um homem feito, suas brincadeiras eram muito infantis. Ele não queria ensinar nada com aquilo. Parecia que ele só queria brincar, como uma criança. Eu sei que ele gostava demais dos meus filhos, mais do que qualquer outra criança da comunidade. Mas achávamos isso normal, afinal, ele era um homem de Deus. Carl e Bernice trabalhavam muito e, com sete filhos para sustentar, eles mal paravam em casa. O casal disse que Lavigne costumava levar todos os tipos de comida para o jantar, comidas que, às vezes, os pais não podiam oferecer aos seus filhos e as crianças adoravam. Aos domingos, após a missa, o padre costumava levar os garotos para uma piscina comunitária e, inicialmente, eles acharam o seu interesse nos meninos inocente. Algum tempo depois, Lavigne foi transferido para a igreja de St. Mary's, a pouco mais de cinco quilômetros de Springfield. Mesmo assim, o homem permaneceu em contato com a família. Ele ainda ia visitar os garotos e, às vezes, os irmãos iam à igreja de St. Mary's para passar o final de semana lá. Realmente, era uma relação muito estranha. E foi devido a isso que o padre foi apontado como o principal suspeito do assassinato. Fui para casa e, quando cheguei, meu marido disse que recebeu uma ligação do padre Lavigne. Ele perguntou se Danny já havia sido encontrado. E, quando meu marido respondeu que não, houve um silêncio do outro lado da linha e ele desligou. Disse Bernice em depoimento. Alguns dias depois, Lavigne ligou novamente para a família e disse que, dadas as circunstâncias, ele achava que não deveria mais ter contato com a família. Não sabíamos do que ele estava falando, disse Carl. Dez dias depois, Carl e Bernice foram informados de que Lavigne era o principal suspeito no assassinato de seu filho. Uma testemunha alegou que, na noite do assassinato, ela viu Lavigne perto da cena do crime, mas foi ameaçada pelo então bispo e promotor público para não relatar o fato à polícia. Nunca foi divulgado o que a mulher supostamente viu, mas o relatório alegava um grave abuso de autoridade da igreja e levantava muitas questões na investigação inicial. Os pais foram informados do fato pelo promotor distrital, o senhor Matthew Ryan Jr. Ele disse, Sinceramente, não vou conseguir reunir 12 jurados para condenar um padre. E realmente, não conseguiu. Os testes de DNA e a análise das pistas de pneus e outras evidências no local não eram suficientes para condenar o padre Richard Lavigne na morte de Danny, mas os pais do garoto e outros membros da comunidade de Springfield tinham certeza que o padre era o responsável pela morte do garoto de 13 anos. Mas, infelizmente, nada foi resolvido. O caso do menino Danny foi reaberto em 1992, quando Lavigne estava sendo processado sob acusação de molestar dois garotos na paróquia para a qual ele havia sido transferido nos anos 80. Lavigne recebeu uma sentença de 10 anos, mas em seguida obteve o direito de responder em liberdade condicional. Com o passar dos anos, outras vítimas de abuso sexual surgiram, principalmente no período em que o padre estava em Springfield. Esse processo apresentou informações adicionais fornecidas por várias testemunhas sobre o caso de Danny, mas, infelizmente, o Ministério Público decidiu não tomar nenhuma ação adicional sobre a alegação de assassinato contra o padre, e o caso foi arquivado mais uma vez. Em 2008, mais de 35 anos após a morte do garoto, milhares de páginas e registros da investigação original foram tornadas públicas pelo juiz do Tribunal Superior do Estado. Os registros, mais uma vez, detalhavam o relato da testemunha anterior, mas agora foi observado que havia o depoimento de várias outras testemunhas que afirmavam terem visto Lavine na noite do assassinato, na cena do crime e onde o corpo do garoto foi descoberto. Essas testemunhas esperaram muitos anos para serem apresentadas porque haviam sido dissuadidas por outras pessoas a retirarem as suas declarações. Mas essas declarações alegam um grave abuso de autoridade pelo procurador do distrito, em 1972, que também era bispo do lugar, e suscita preocupações sobre o relacionamento das autoridades públicas com a diocese e o manuseu de provas que incriminariam Lavine. No relatório, também constava declarações de um amigo de Danny, que se lembrou de ter ido a um acampamento com ele em 1968, juntamente com Lavine e seis outros meninos no deserto de Goshen. Enquanto acampavam, os meninos e o padre começaram a provocar Danny, dizendo que ele era meio afeminado. Danny, então, teria ameaçado Lavine, dizendo Eu vou contar. Eu irei dizer tudo. Segundo o depoimento deste amigo, na época, todos levaram na brincadeira a situação, mas a ameaça teve um efeito drástico no padre, que imediatamente ordenou que os meninos parassem de provocar Danny. Embora Lavine tenha sido considerado suspeito no assassinato desde o início do caso, ele foi nomeado publicamente como suspeito apenas nos anos 90, depois de ter sido condenado por molestar dois coroinhas, como dito. Em 2004, ele foi exonerado do sacerdócio pelo Vaticano. Após sua condenação por abuso sexual, o irmão de Danny, Joseph, entrou com uma ação contra Lavine, acusando-o de também molestá-lo quando ele tinha 13 anos. Joseph disse que o padre o acariciava e se masturbava na sua frente, quando o padre frequentava sua casa e seus pais não estavam, ou até mesmo na reitoria da igreja. De fato, Joseph fez essas mesmas alegações de abuso em 1972, mas nada aconteceu na época. Num tempo em que poucos acreditavam que um padre pudesse molestar uma criança e muito menos matar uma, nenhuma acusação foi feita contra Lavine pelo assassinato de Danny, apesar do fato de que praticamente todos os investigadores que trabalhavam no caso teriam chegado a essa conclusão, e apesar das suspeitas, aparentemente não há evidências suficientes para vincular definitivamente Lavine ao assassinato do menino Danny. Ao longo dos anos, os pais do menino passaram a aceitar sua morte, mas ainda querem que alguém seja responsabilizado. Tudo o que realmente queremos é que a verdade seja revelada para que possamos estar em paz. Mas, aceitamos a morte de Danny. Acreditamos que ele está no céu. Agora, temos que lutar contra a Igreja Católica, a Diocese, a nossa paróquia de Santa Catarina, nosso padre. Mas, queremos que o caso de Danny seja resolvido. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Deixe o seu like, comentário, e compartilhe este vídeo com seus amigos. Siga também o canal Paralelo Metafórico em nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. E se você quiser, e puder, seja um apoiador da nossa campanha do Apoia-se. Com o valor de apenas R$ 2,00, você receberá um e-book sobre Jack, o estripador. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho